De UOL, em São Paulo o ranking e jogos brasileiros a partida será transmitida ao vivo no Premiere. O placar da UOL segue em tempo Real Palmeiras está invicto na competição. A equipe é vice-líder da competição com 15 pontos e vem embalada após a vitória sobre Serro Portenho para o Copa Libertadores. O Atlético está procurando a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A equipe de Minas Gerais está em quarto lugar. Com 13 pontos no meio da semana, ele venceu o atleto pelo Libertador. O gramado de Mineirão é uma preocupação. O estado do campo foi objeto de críticas dos jogadores do Atlético após a partida para a competição continental. Atlético MG vs Palmeiras localização Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais Broadcast Premier.